Bom, estou aqui com alguns alunos da área onde eu moro, da região onde eu moro, que é aqui do sítio. Como vocês podem ver, caminho ruim, choveu, tá pra chover daqui a pouco e a gente vai esperar o ônibus e daqui a pouco o ônibus não veio. Moramos em Champreta e enfrentamos esse problema. Já começamos as aulas enfrentando isso. Minhas aulas começaram dia 5 e eu não tive ônibus e agora dia 19 começou de todo mundo praticamente e eu também vim porque disseram que ia ter ônibus e tudo e acabou que não teve. A gente saiu de casa logo cedo, enfrentamos lama, chuva, foi tudo pra chegar aqui e não ter ônibus. Ou seja, isso é um absurdo, uma vergonha pro município e também isso prejudica nós alunos. A gente que sai de casa pra estudar e tudo e chega e não tem oportunidade de estudo por causa disso. As pessoas não se importam com quem mora no sítio, a gente fica aqui esperando praticamente com a cara de beijo dependendo de município e ninguém faz nada. Ou seja, a gente fica à mercê do que eles estão fazendo. Ou seja, a gente não estuda, vamos nos prejudicar. Terceiro ano, nono ano e o resto tudo pequenininho aqui, ó. Que sai de suas casas todo mundo pra estudar e acaba que por causa de ônibus, por causa que a prefeitura não faz nada, a gente tá aqui, justamente por isso. Então eu espero que depois desse vídeo a prefeitura, juntamente com as pessoas responsáveis por transporte e tudo, se responsabilizem e façam alguma coisa. porque não é possível chegar praticamente o meio do ano ou final do ano e ainda essa situação. Então o que a gente precisa é de ônibus, transporte pra ir pra escola, só isso. A gente é simples, a gente precisa, transporte escolar, a gente estuda em escola pública e o que a gente pede realmente é que a prefeitura também nos ajude. E eu tô vendo que isso não tá acontecendo. Então a gente quer ônibus, por favor.